História da Redenção, capítulo 67 A Nova Terra Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, a ti virá o primeiro domínio. Miquéias, capítulo 4, verso 8 O reino perdido pelo pecado, Cristo resgatou, e os remidos o possuirão com ele. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Salmo, capítulo 37, verso 29 O receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. E contudo, declara o apóstolo Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país. Ali o grande pastor conduz seu rebanho às fontes das águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal. E ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. A Nova Jerusalém. Ali está a Nova Jerusalém, tendo a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Apocalipse capítulo 21, verso 11. Diz o Senhor. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo. Isaías capítulo 65, verso 19. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos o frescor da manhã, e sempre estaremos longe de seu termo. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apocalipse capítulo 22, verso 5. A luz do sol será substituída por um brilho que não é ofuscante, e contudo sobrepuja incomensurável o fulgor de nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independente do sol. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o pai e o filho. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de permeio. 2 Coríntios capítulo 13, verso 22. 2 Coríntios capítulo 13, verso 22. Trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, maior é sua admiração de seu caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção. E com mais arrebatadora alegria, dedilharão as arpas de ouro. E milhares de milhares e milhões e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado e o grande conflito terminou.